E vamos de automobilista com a Fórmula Truck Logo no início da corrida tem um radar ali mano Se passar mais de 160 ali, você é penalizado, mano Pois é, aqui no Fórmula Truck tem essa regra, mano Ó filhinha, geral, um atrás do outro Tá bom, né Vou meter a cara aqui, mano Estou em oitavo lugar, mano Estou bem atrás, hein Mas o grupo está aqui, o importante é estar aqui perto desse grupinho aqui, mano E aí E aí Acho que agora aqui vai dar pra pegar uma posição boa aqui, hein Ó, 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 ó Ó como é que passa todo mundo A punição, a punição, a punição aqui, mano Tem um radar aqui, filha da mãe Tem um radar aqui, mano Pra ferrar com a vida do piloto Sexto lugar, galera Segunda volta Tchau Quinto Tem jeito Tem jeito Nas curvinhas aqui com o caminhão, você tem que ir devagarzinho, mano Não tem como você fazer uma... Dá pra fazer Mas você tem que ser muito sinistro, mano Olha, quase que eu... Quase que eu estrago o caminhão, mano Passando a marcha errada Aqui eu não posso errar aqui, mano Nem colocar na segunda marcha eu não posso não, galera Se eu botar na segunda marcha aqui, mano Já era, acaba com o motor Vamos lá, quinto lugar O jogo deu uma atualizada Vocês estão vendo aí que mudou, né As posições ali do... Opa, opa Olha Aqui prestando atenção ali Não dá pra falar e jogar, galera Não dá pra pilotar e ficar falando A gente perde a concentração Deu uma errada feia ali nas marchas Última volta aqui no circuito, hein A última É, pelo visto eu vou terminar em sexto lugar Eu não sei se alguém lá na frente bater Ou sair da pista Vou trazer também Stock Car Também, que é muito legal Esse jogo tem Stock Car, mano Que irado Esse jogo aqui é original, tá, galera Eu comprei na Steam já Tem um tempão já Ah, não Não Vacilei aqui, mano Caraca, que vacilo aqui Vacilei, mano Vacilei, filho Esse aqui é um Volvo, tá, galera Não sei se eu falei isso É um Volvo Aê, quinto lugar RM Competições, mano Agora aparece ali, ó Aparece na tela ali A equipe Muito bacana Agora ficou mais legal, mano É, foi a atualização, né Que teve aí, se eu não me engano Agora partiu pro Boxing Agora vamos pro Boxing Lua Games DB Motorsports Não, eu falei RM Não, RM Competições Foi o caminhão que ganhou Eu sou da equipe DB Motorsports Motorsports Agora que ela volta pra gente voltar Pra pro Boxing Você que assistiu, gostou Deixe o like Se inscreva no meu canal Você que ainda não é inscrito Compartilha com seus amigos No Facebook Aí depois que acaba a corrida Aí vai geral pro Boxing Em primeiro ficou o F Diafo, segundo O Mufa O terceiro Rodrigo Tá aí, ó Entradinha pro Boxing Agora Bagazinha na filhinha Tranquilo Aí dera o outro Agora resta saber onde que eu tenho que parar aqui, mano Aí os carinha Estão parando ali O outro parou ali Ah, eu sou lá na frente Lá, ó Eu paro aqui, ó Espero parar direito aqui Foi Ah, mais ou menos Não sei, né Deixa eu dar um pouquinho pra frente Aí, garoto Galera, vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu E até a próxima Aqui no canal do Luan Gamers Valeu, galera Tamo junto Um abraço